Registro de vacinação, consulta no SUS, comprovante de votação, emissão de CNH e até transações privadas servirão como prova de vida do INSS. O Instituto anunciou nesta quarta-feira mudanças neste procedimento. Agora não será mais necessário que o segurado busque uma agência para fazer a prova de vida. De acordo com o governo federal, será o inverso. O INSS fará uma busca ativa pelo dependente através de cruzamentos de dados. Mas, caso não encontre, o próprio governo vai ter recursos para ir até o segurado, como destaca o presidente do INSS, José Carlos Oliveira. Se o cidadão fez uma transferência de imóvel, se o cidadão fez uma transferência de veículo, se o cidadão fez uma operação, inclusive na iniciativa privada, nós vamos aceitar isso como prova de vida. Nós faremos a busca dessas bases, tanto dos governos federais, estaduais e municipais, e também de entidades privadas. Se, caso nós não encontrarmos um movimento do cidadão em nenhuma dessas bases, mesmo assim o cidadão não vai precisar sair de casa para fazer a prova de vida. A prova de vida é um procedimento obrigatório para o segurado do Instituto provar que está vivo e continuar recebendo benefícios, como aposentadoria, BPC e outros. Com a mudança, cerca de 36 milhões de brasileiros serão beneficiados e não precisarão mais se deslocar anualmente a uma agência bancária para fazer a prova de vida. Deste total, mais de 5 milhões tem mais de 80 anos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.